Mas será que a riqueza é um mal, né? Será que ser rico é pecado, né? Será que a gente não deve e tal? A riqueza seria uma condição que vai impossibilitar o nosso desenvolvimento moral, espiritual. Dinheiro prejudica? Prejudica, porque você fica muito mais ligado às coisas materiais. Fica, com certeza. Quando você tem dinheiro, você quer comprar tudo. Sim. Né? Então, assim, a riqueza, ela não desenvolve em você isso. Ela traz pra fora aquilo que você é. Então, quando a pessoa fala assim, ah, o dinheiro é amaldiçoado. É. O mal não tá no dinheiro em si. Pensa, o dinheiro é um pedaço de papel. Sim. Né? Como que um pedaço de papel que não pensa, que não faz nada, só tá lá um pedaço de papel. Como é que ele vai interferir na qualidade das suas emoções, dos seus sentimentos, do seu crescimento espiritual? Como? Não. Ele não... É porque, às vezes, essa fala vem, vamos supor, a família. Família tá bem e tal. Aí, vem uma herança. Aí, a família briga por causa dessa herança e afasta toda a família. Direto. Aí, a pessoa fala assim, maldito do dinheiro. Se não fosse o dinheiro. Isso, é. Mas aí é que você falou, ó, ele só trouxe à tona... Aquilo que você é. Se não fosse o dinheiro, aquilo que você é ficaria escondido lá dentro até você desencarnar. Porque a hora que a gente desencarna, a hora que a gente morre, tudo que a gente é fica transparente. Não dá pra esconder. Não tem aonde esconder mais, né? Não temos mais um corpo físico, não tem aonde esconder. Não precisamos falar. Os nossos pensamentos, eles estão aí, abertos pra quem quiser, quem tiver condições de perceber. Então, o dinheiro é uma forma mesmo, né? De você se autoavaliar pra ver até onde você é desprendido. Até onde você pensa no próximo antes de você, né? É isso. É uma forma de você se conhecer. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.